Kiara. Kiara. Ulxia, ela foi muito valente. Ih-ha! Kovu. Ah, Kiara. Kovu. Eu errei. Este é o seu lugar. Vamos pra casa. Todos nós. Pumba adora momentos como este. É. Adora. Não gosta. Adora. Ah, queira! Ah, queira! Ah, queira! Ah, queira! Música Muito bem, meu filho. Somos um mundo. Somos um mundo.